E aí galera, vou compartilhar com vocês uma moto bacana, aqui a moto XRE 300 Black mais Dory compartilhado pelo blog Bull 3D para motovlog, mas vai ter a opção dela sem os braços e pernas de motovlog que é essa aqui que eu estou ativado aqui, e vai ter mais duas com braço, aí vai ter com braço pardo, o braço branco e o braço negro que eu editei também para ele, então vou deixar o link de download no meu blog lá no final vocês descem a página do blog, clicam lá na imagem de download que já vai cair na telinha para você esperar os 5 segundos e fazer o download, vai estar fácil, vou deixar na descrição o blog dele do Bull 3D, e olha aqui a moto, a XRE Black, estou utilizando aquele novo Inib Series lá do SA Direct X 2.0 vou desativar para vocês verem, olha aqui a moto como fica, e ativado, olha o efeito de reflexo que coloca aqui no motor, nas carenagens ali, nas peças do motor, fica brilhando então ficou muito top, e ela é funcional, tá? então essa versão aqui é, ela sem os braços, olha como vocês podem ver, só a moto para quem quiser adicionar num pacote aí de veículos, né, alguma coisa, estiver montando um GTA, ó, pode estar utilizando, ó, e ela vai ter aqui, ó, para quem utiliza a câmera em motovlog, olha só que o painel dela digital, ó, que legal, hein? funcionando de boa aí, ó, e aí você vai, vai estar toda ajustada, altura da roda no chão escapamento saindo fumaça, tudo bonitinho, o peso aqui, vai ficar mais fácil para você fazer uns, 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 dar um grau aqui, uns RL também, tá? você freia para frente, acelera para trás e tudo mais, tá? a versão para motovlog, aqui, ó, vou desativar e mostrar aqui, ó, como eu já tenho vou deixar na descrição aí a câmera para motovlog, para quem não tem, ó, o braço pardo, que eu vou demonstrar aqui agora, olha aqui como é que fica, o NB Series coloca aqui uns efeitos cromado, né, vou selecionar a moto de novo para colocar a roda dianteira, não ficar bugado e olha só, e aqui, você já vê aqui, ó, certo? braço, ó, detalhe para o prendedor de cabelo aqui no guidão azul, ó, que legal, né? bem legal, hein? o painel digital que ficou bacana, ó, deixa eu tentar me... parar o veículo aqui... na descida aqui é osso, deixa eu virar, na descida é ruim, aqui, ó, olha aí que bacana esse painel digital aqui é muito top na descida, na subida é que a câmera fica meio trêmula, mas é na descida, ó, mas dá para ver alguma coisa, eu estou gravando com o bandicão, o bandicão deixa tudo escura a imagem aí e fica ruim mas dá para ter uma noção aí, ó, bem legal, hein? e o outro aqui, a outra versão, deixa eu desativar aqui, ó, no modo loader, peraí, braço pardo e braço negro, ó, vou deixar tudo fácil aí para vocês fazerem o download, tá? só descer a página, ler um pouquinho, para vocês verem qual que é qual e já era o link do blog Bull 3D também está na descrição aí, ó, para novidades de veículos e já era ó, na descida aqui que fica ruim a câmera, só na descida mas quando você estiver na parte reta, a câmera se estabiliza as partes retas aqui, elas se estabilizam aí é só acelerar a bicha vamos ver até onde vai, ó se você jogar o corpo para frente, para o CJ abaixar a cabeça e cortar menos lá, a moto acelera mais ainda tá? ó, está 130 no modo normal, né? é que acabou a pista aqui mas se acelerar bem e você abaixar a cabeça na reta ó, abaixar a cabeça, ó, a câmera vai até para frente, ó só que os carros vão atrapalhar se eu não for ligeiro ai, ai, ai ixi, não dá mas é isso aí, galera quem quiser zoar um pouco aí e fazer uns vlog aí bacana, ó é só instalar direto no modo loado, ó deixa eu jogar o corpo para frente, ó que a câmera até se aproxima, ó é câmera, é controlar e jogar o corpo para frente ao mesmo tempo aí vem a descida que atrapalha tudo e já era aí você tem que alterar a câmera freou, já era, ó até para você empinar a moto fica mais fácil ó, não é tão difícil se você utiliza o controle de Play 2 é bem mais fácil beleza então, galera tá tendo a greve dos caminhoneiros aqui já estão bloqueando as estradas que eu estava testando esse modo aqui então vamos dar a volta vou acelerar aqui a bicha aqui, ó vamos ver até onde eu vou, ó esse velocímetro que tá top, hein digital, hein na reta aqui, vai 180, vai XRF, ó aqui, nas curvas aqui porque se você deixar o corpo normal não chega a 180 nem a pau que o vento bate no seu peito, né você tem que se inclinar para frente, ó dá uma leve inclinada, ó para o vento, cortar o vento estilo Superman, né olha aí ele vai até para onde der, ó beleza, galera então tá aí a moto aí muito louca aí então, fui!